E aconteceu no Distrito Federal. Aconteceu na formatura dos soldados da Polícia Militar do Distrito Federal. Um beijo. Um beijo não, dois beijos. Dois beijos gays foram tirados na formatura dos soldados da Polícia Militar do Distrito Federal. E foram expostos em uma rede social. Até aí, com relação ao beijo, pra mim, tudo certo. Não tem nada a ver. Era uma comemoração, eles estavam se confraternizando, foi um selinho. Eram casais, tinham casais héteros, tinham esses dois casais gays. Desde que me tendo como gente, na corporação da Polícia Militar, até do Exército Norte-Americano, existem gays. Existem casais homossexuais, né? Até aí, pra mim, tudo bem. Mas a grande polêmica foi quando um coronel da reserva, ele resolveu falar. E falou muito, viu? Mas eu quero ouvir a sua opinião. O que é que você acha sobre isso? Né? Comenta, curte, compartilha. Ativa o chininho. Ativa o chininho. Para toda vez que tiver um beijo gay, você ser notificado e ficar sabendo de tudo. Mas é isso mesmo, pessoal. Continuando, depois que eu fiz a minha propaganda, só continuando, né? Um tenente-coronel da reserva, ele não se conteve. Ele falou que a corporação e toda a Polícia Militar, ela foi avacalhada. Que aquela frescura não precisaria acontecer. Em certa parte, eu acho que ele tá certo. Pelo amor de Deus, não vem brigar comigo. Mas eu acho que até esse ponto ele tá certo. Porque quando você entra em uma empresa, você tem que se adequar à empresa. E não a empresa se adequar a você. Quando a pessoa, ela resolve seguir o sacerdote, virar padre, por exemplo, ele sabe que ele não pode ter mulher. Ele não pode ter relações sexuais, né? Se tem, tá errado. Se tem, que a gente sabe que tem, né? Com padre, com pastor, mas tá errado. Não faz parte do ensinamento e do que a igreja prega. E, bem assim, é a Polícia Militar. Eu acho que esse beijo, ele aconteceu de uma forma desnecessária. Não era preciso... Quer dar um selinho? Tudo bem, dar um selinho, puf, cabos, puf. Mas postar em rede social. Por quê? O soldado que se formou, o soldado que se formou agora, ele disse que tá com medo de como vai ser recebido perante os colegas agora. Mas precisava lacrar, precisava colocar em rede social, meu amigo. Você não sabe que a corporação não... Não é que não aceita, mas você tem que preservar a sua farda. Eu acho que ele não precisaria. O que acontece entre quatro paredes, não tem problema. É uma coisa bonita, é o amor. Não tem problema. Agora, você tirar uma foto vestido com a farda da Polícia Militar e dando um beijo em outro rapaz ou dando um beijo em outra moça, eu acho isso, pelo menos, desnecessário. Eu sei que o Tenente Coronel arregaçou, falou o que quis e o que não quis. O Ministério Público vai investigar pra ver se houve homofobia ou se não houve homofobia. A Polícia Militar já falou que esse é um problema do Coronel, que ele deu a opinião dele própria, que a Polícia Militar não pensa dessa forma, mas que ele deu a opinião dele própria. Como eu dei a minha, como você pode dar a sua também. É só deixar nos comentários o que é que você acha. Você acha que houve exagero? Que foi uma coisa normal? Que é normal, que a gente sabe o que é. Que já existe, desde que eu me entendo como gente, que existem homossexuais na Polícia Militar, no Exército Americano e em qualquer outro local. Eu só achei desnecessário foi esse beijo e ser colocado em uma rede social. Porque existe uma instituição, existe uma corporação e eles têm que seguir e respeitar a corporação. Se não queria, não ia, meu amigo. Vai trabalhar numa empresa privada, vai trabalhar em outro local, vai pra um banco, vai pra, sei lá, outra coisa, né? Que não precisa expor dessa forma a farda da Polícia Militar. É normal, entre quatro paredes, tudo bem, não tem problema. Agora você tirar essa foto e querer lacrar, ele tá dizendo que não pode falar. Ele já tá todo... Diz que não quer falar, que a Polícia Militar diz que não poderia falar, comentar sobre o assunto, mas que ele tava doido pra falar. O namorado dele disse que ele ia se calar, mas que a população não se calasse. E aí, o que você acha? Fala pra mim, vai, eu quero ouvir. Fala nos comentários. Beleza, pessoal, mas não mais é só isso, viu? Beijo grande pra você, fica com Deus, porque eu, eu fui!